Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Toyota Expoente em Bragança Paulista e vou mostrar pra vocês o Corolla Cross XR, versão simples de entrada, ele que tá custando 162.590, certo? Tem dois brancos, um perolizado e um sólido disponível pra escolha, o prata, o cinza, o preto e o vermelho, né? Esse cinza aqui é um dos mais bonitos pra mim, acho maravilhoso, vou deixar os contatos na descrição, quem quiser qualquer carro da marca pode chamar, e assim, seria uma opção pra quem não quer, por exemplo, um T-Cross Highline, né? Aqui é uma categoria meio que acima, e assim galera, não é simples, né? O nome é simples, eu falei simples, a gente tava com a versão mais abaixo, porém é um carro completo ainda. Auxiliar de frenagem, uso alerta de faixa, os sensores na frente e atrás, a câmera atrás, então é um carro mesmo assim completo, tá? Deixa eu só confirmar aqui galera, câmera atrás, com certeza tem, né? Se tem sensor na frente é impossível não ter câmera atrás, né? Então, sensor e câmera atrás. Assim, o conjunto óptico é simples, né? Não tem nada LED, é projetor, aqui, luz de posição, e aqui a seta, certo? Neblininha é presente, parece que é LED, vamos fazer o teste aqui, deixar tudo no esquema, inclusive eu vou acionar a luz alta, só pra confirmar se é ali, é isso mesmo. É LED galera, então o neblininha é LED, viu? Olha aí. Então, essa é a frente, a grade aqui tem Black Piano, mesmo sendo de entrada, né? Deixa eu ver desse lado aqui. Rodas, é... 17, tá? Os pneus são 215, o perfil é 60. Uma roda bonita, tá? Na minha opinião. Repetidor de seta, isso aqui é tudo acessório, tá? Então, a calha de chuva e esse aplique lateral aqui. Aí, o rack de pé, o freio é disco nas quatro. Assim, a categoria, ele é acima mesmo, né? Então, carpete na caixa de roda, isso melhora o isolamento acústico, né? Do barulho dos pneus pra não passar pra cabine. Aí, ó. Lanterna atrás convencional, né? Então, como eu falei, sensores e câmera atrás, incertura Corolla Cross, neblina traseira somente aqui na esquerda, esguicho, limpador, desmaçador, antena Shark ali mais acima, certo? Abertura da portinhola somente lá por dentro. Olha só, pessoal, estou aqui na interna do modelo. O que destaca são os soft tuts por todo canto, mesmo sendo de entrada, então na porta aqui por completo, né? O painel aqui tudo macio também. E onde tem corte de custo, né? Os bancos que são tecido e aqui o encosto, né? Mesmo assim mantém, né? Não é aquele encosto todo no plástico convencional. Tem o tecidinho também. Aqui mantém o couro, tá? Ó, os vídeos elétricos todos com função um toque. Você pode puxar, eles vêm todos. Lógico, a ignição tem que estar acionada. A chave, vale ressaltar que ela é canivetinha, né? Então, é... Ó, essa é a chave. Ó, todos os vídeos com a função um toque. Você aperta só uma vez, pode tirar a mão que ele fecha tudo. Esse carro está configurado com o acessório Insufilme, então acaba estando um pouco mais escuro aqui, tá? É... O rebatimento dos retrovisores. Quando tranca também, ele desrebate, rebate também, bem completo. Deixar no ar aqui, ele basicamente vai ser automático, né? Então, na hora que você tranca, ele fecha, e quando você destranca, ele abre. Se você deixar pra frente, ele meio que bloqueia, né? O abertura e fechamento automático. E atrás é manual, você vir manualmente. Bom, aqui, um acendimento anti-ofuscante, né? Do farol alto. Intensidade, altura, na verdade, do farol. Aqui tem o acessório acroposcular, ou seja, acendimento automático. Limpador do outro lado. Volante todo no couro. Vale ressaltar que ele tem regulagem de profundidade e altura. Aqui, a distância do carro à frente, auxiliar de faixa. E aqui tem também o piloto automático. Mexendo o computador de bordo aqui na esquerda. E volume, estação de rádio. É... Estação de rádio aqui, na verdade. Aqui é comando por voz, tá? Ó, os porta-copos. Aqui tudo black piano prateadinho. Modo power de força. Controle de tração pra desligar. O carro tem um 0-100 muito bom, na casa dos... Abaixo dos 10 segundos, tá? Já que ele é pesado, né? O motor é aspirado, 2.0. Mas ele responde muito bem. Ó, a letra de troca de marcha não tem, né? Só aqui no câmbio mesmo. Um USB. Aqui o ar-condicionado, ele é digital. Começa nos 15 graus. Bem geladinho. Bem esperto. Porta-luvas ali. Vale a resaltar que a multimídia também tem os pareamentos aí extremamente precisos. Configuração aqui de som do sistema por completo. Uma multimídia bem bacana. E o fundinho azul realmente dá um charme e combina com as cores de tudo, né? Os botões e tudo mais. É... Assim, o que eu acho que seria legal seria o fundinho ali ser azul também. Porque, por exemplo, o Yaris, ele é tudo azul, né? Os números e o fundo do painel é tudo azul. Ele fica tudo combinando. Bem legal. E aqui o fundinho. Só que o vermelhinho dá até uma esportividade, né, galera? Ó, marca 240. O carro dá 200 de final, mais ou menos, tá? RPM na esquerda. Temperatura. E aqui a marcação do combustível. Vale ressaltar também que tem as marcações ali na... Ó, apareceu um aviso aqui. É na habilitada para dirigir. Então, aqui tem velocidade no digital, econômico de combustível. Algumas informações, né? E configurações em si. O plafãozinho mantém duas luzes, né? Então... É um carro simples, mas ele... Ele não corta todo o custo, né? Alça de apoio todos têm. Os espelhos têm, com certeza. Eu vou mostrar melhor, galera, o banco aqui. Deixa eu fazer a abertura do capu já. Então, aqui, ó. Esse é o banco extremamente confortável. Ele tem essas quinas quadradas, que eu sempre acho bacana nos Corollas, né? Desde o sedã, ou aqui o cross mesmo. Na cabeceira, no encosto de cabeça também. Tudo quadrado essas quinas. Só que ele é tecido, né? Os airbags são os do banco, os da coluna B, os da frente e o de joelho. Do motorista. O espaço aqui atrás é o seguinte. Muito bom, obviamente. O que destaca também, ó. O couro mantém atrás. Soft touch, maçonetinha prateada. O porta-copo dos dois lados, né? Ó. Refrigeração atrás. E USBs do tipo moderno, tipo C. Espaço muito bom mesmo. Iluminação mais acima. Aqui, vale ressaltar que tem... É... Um banco extremamente confortável. Porque ele é um banco que não é tão em pé. Ele tem como deixar em pé. Então, aqui... É a função mais alta, né? Mas mesmo o mais alto ainda é bem deitadinho. E o mais abaixo. É um dos bancos mais confortáveis da categoria, tá? Vocês podem ver que ele é bem deitado. E ele é meio que semi-concha aqui. Não que é concha, mas assim... Ele é mais... Mais... Mais cavado os laterais, né? Então... Os laterais estão confortáveis mais do que o centro. Nossa, carro muito confortável. Nossa, até um... É até diferente, cara. É de tão baixo que é essa opção, tá? Vou deixar aqui no tradicional. É, o tradicional... É... O mais baixo é diferente, mas é gostoso. Viu? Isso aqui pra viajar deve ser sensacional, galera. Só esse pouquinho a mais. Você relaxa aqui. Lógico, se o banco fosse de couro, é mais confortável que isso aqui ainda, né? Mas o carro é top, cara. Toyota pra conforto, ela é boa pra caramba. Aqui o estepe do estilo fininho. Os ferramentas mais abaixo, né? Vale ressaltar que tem uma ótima litragem. São 440 litros, né? Esses cromadinhos aqui, essas fixações aqui. É... Vale ressaltar também... Essa perseninha, né? Manual. Os porta-sacolas, iluminação aqui. Material sempre muito bom da marca, né? Ótimo porta-malas mesmo. O motor é um 2.0, 4 cilindros de 16 válvulas aspirados. Usa corrente de comando, injeção direta e indireta. 177 cavalos no etanol ou 169 na gasolina. O torque é 21.4 kgfm em ambos combustíveis. Caixa CVT de 10 velocidades. Tração dianteira. O carro faz 0 a 100 na casa dos 9.8 segundos, que é muito bom, tá? E a velocidade final é 200 km por hora. Esse carro pesa 1.420 kg, certo? O tanque de combustível é 47 litros. A autonomia média é razoável, né? Porque o tanque não é tão grande. Mas assim, o consumo em si é muito econômico. A 8.2 cidade de etanol e 12... 11.7 gasolina. E estrada 9 etanol ou 13 gasolina. Então, realmente, eu acho muito econômico, né? Pelo peso do carro. Por o motor não ser turbo, né? Normalmente os turbos são mais econômicos. Porque tem mais eficiência, pois a turbina trabalha mais com a RPM baixo. Tem mais eficiência em baixo e em média, né? Então, aqui é um carro que é um pouco mais de alto. Mesmo assim, é mais eficiente. É bem eficiente a média de consumo dele. Até o desempenho também, né? Isso aí. Visto para vocês. Quem gostou, deixa o like, escreve, comente. Agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo. Valeu! Agradeço a todos e aguardo vocês para um próximo vídeo.